Hoje eu vou te ensinar a customizar capas de caderno de forma fácil e criativa. Já gostou da ideia, né? Eu sou a Kekel do IG DIY com Kekel e estou aqui no canal da Lebianco pra mais um episódio da série Lebianco Inspira. Hoje é dia de customizar capas de caderno. Bora aprender? Então bora trabalhar, né, gente? Pra customizar, eu escolhi estes cadernos aí bem baratinhos. E o primeiro vai ser esse de espiral, que eu resolvi também personalizar o espiral dele. Eu utilizei uma tinta spray na cor azul. Passei no espiral e passei também lá naquelas bolinhas onde vai ficar aparecendo. Depois eu peguei um tecido de tricoline xadrezinho e eu vou fazer toda a aderência dele utilizando cola branca. E aí eu fiz uma pequena barrinha pra fazer um detalhe lá perto de onde eu vou passar o espiral pra ficar bem acabadinho. E depois cobrir toda a capa com cola branca. E pra isso eu utilizei um rolinho pra que a cola ficasse bem espalhadinha. Porque o segredo aí, gente, é não deixar excesso de cola pro tecido não embolar e pra não ficar feio, não manchar. E aí depois é só aplicar o tecido aí por cima da cola, esticar ele bem direitinho. O tricoline é ótimo pra esse tipo de trabalho porque se você passar a cola bem fininha, igual eu passei, ele não vai manchar. E aí eu só aparei mais algumas pontinhas, passei mais um pouquinho de cola aí na parte de trás e aí eu vou dobrar as pontinhas, igual quando você encapa um caderno com papel compact mesmo, né? Ou com papel, com o que você quiser. É o mesmo processo, só que aí a gente tá utilizando o tecido. Pra parte de dentro eu vou utilizar este corano na cor bege, que eu também já tinha aqui em casa. E aí depois de passar da cola foi só pregar o corano aí na parte de dentro da capa e eu deixei ele maiorzinho porque eu queria virar ele pro outro lado e fazer um detalhe de corano na frente e dar esse efeito aí de metade de um tecido, metade do outro. Cortei as sobras com uma tesoura e agora eu vou utilizar uma fita de gorgurão begezinha, mais ou menos na cor aí dos tecidos, pra poder fazer um detalhe na frente e também pra fazer um marcador de textos. E aí eu vou embutir essa minha fita na parte de trás aí por dentro do corano, pra poder ela não ficar aparecendo. E aí gente, eu utilizei pra fazer o detalhe na frente, nada mais, nada menos que um porta guardanapos. Eu tinha um desinterado aqui em casa e quando eu olhei pra ele, eu vi que ele ia ficar super lindo enfeitando esse caderno. E aí eu fiz desse jeitinho aí, colei tudo com a cola pra ele ficar, né, não ficar balançando, ficar bem firme. E eu achei que ficou um detalhe muito lindo. E a outra ponta, que como eu tinha falado pra vocês, eu vou fazer um marcador de textos. E aí nela eu coloquei uma ponteirinha na cor prata, que eu já tinha aqui em casa também. Dei um nozinho, essas ponteiras a gente compra em lojinha de artesanato, sabe, de bijuteria. E aí foi só tirar os excessos e olha só que charminho que deu. Então ficou o detalhe na frente e a outra cordinha ficou para o marcador de texto. Esse elástico aí azul, gente, eu retirei de uma agenda do meu filho do ano passado. E aí eu cortei, aproveitei ele pra poder colocar também duas ponteirinhas, uma de cada lado. Porque eu queria encontrar uma forma de dar um charminho, podendo dar a possibilidade de fechar esse caderno. E aí esse elástico, como era da cor que eu queria, foi perfeito. E ele já tem essas pontinhas aí, ó, que é pra na hora que você passar por um buraquinho, ele não ficar soltando. Então foi perfeito. Eu furei com a tesourinha, passei ele aí pro outro lado, tá vendo? E aí ele já tem lá um negocinho duro que não deixa ele sair. E aí eu achei que ficou show. Depois eu ainda aproveitei uma outra fita que eu tinha aqui em casa, que é uma fita de juta. E tirei só a rendinha dela pra fazer uma junção entre os dois tecidos aí, entre o corano e o tecido xadrezinho, pra dar um charminho a mais. E eu achei que ficou lindo. Agora, pra finalizar, foi só encapar a outra parte, né? A parte de trás do caderno. E aí eu coloquei só o tecido xadrezinho mesmo na parte de trás e o corano na parte de dentro. Coloquei também o mesmo elástico. E aí montei o caderno, passei o espiral de volta. E olha só o resultado, gente. Eu achei que ficou muito lindo o meu caderno. Eu realmente amei o resultado. Para o próximo projeto, eu vou utilizar este tecido verde de tricoline também, com pó branco. E vou encapar agora um caderno no estilo brochura. Então, como ele não tem espiral, é ainda mais fácil. E aí foi só passar a cola também, naquele mesmo esquema, deixando bem fluida, bem fininha. E aí cortei o tecido, encapei o caderno como se estivesse encapando com papel contact mesmo. Cortei os excessos. Utilizei mais cola aí na parte de dentro. Dobrei as pontinhas, igual eu fiz no outro. Dei esses picotes aí pra poder facilitar a dobradura. E ficou muito bom o resultado. Bem esticadinho, sem nenhuma sombra, sem nenhuma mancha. Ficou lindo. É só seguir essa coisa de deixar a cola bem fininha. Depois, eu resolvi utilizar pra parte de dentro um papel craft. E aí eu colei ele com cola também. Cortei no tamanho e preguei por cima. Pra finalizar aí a parte interna da capa. Só que eu esqueci que eu ainda ia colocar alguns detalhes. Então depois eu vou ter que refazer, gente. Bom, passando pra frente, eu resolvi fazer um cacto agora, utilizando um tecido de algodão cru. E aí eu fiz o casejado dele no tecido. Cortei aí meio que, organicamente mesmo. E usei também umas florzinhas, daquelas de florzinhas secas, sabe? Cortei e vou utilizar uma cola aí, universal, pra poder fazer alguns detalhes no meu cacto, colocando florzinhas nele. E achei que ficou assim, muito fofo. Depois, eu utilizei uma fita de gorgurão, dessa vez na cor verde militar, pra fazer uma faixa na parte de baixo ali, dando uma base pro meu cacto. E utilizei a mesma fita pra fazer também um marcador de páginas. E aí pra esse marcador de páginas, eu fiz o seguinte. Eu coloquei lá no final da fita um pedacinho de cordão de algodão. Reaproveitei um pingente, que veio numa sacolinha de sapato, sabe? E aí eu passei esse pingente aí, né? Pelo cordão, até chegar lá na fita. Eu colei tudo ali, entre o cordão e a fita, com cola mesmo, pra ficar bem firme. E aí eu desfiei as pontinhas, cortei e desfiei as pontinhas do cordão de algodão, pra ficar como se fosse um pingente mesmo, né? E aí pronto, foi só desfiar e ele deu esse detalhe aí bem fofo. Depois eu achei que essa fita tava muito grossa e resolvi dobrar ela no meio, pra poder o meu marcador de páginas ficar assim, um pouco mais delicado, né? Mais compatível com o tamanho do caderno. E aí ficou assim. Foi só depois colar ele lá na parte de trás. E aí é onde eu falei que ia ter o retrabalho, porque eu esqueci desse detalhe. Então eu precisei, depois que eu terminei tudo, colar uma outra folha de papel craft, mas aí foi coisa rápida. E ficou assim o meu caderninho. Olha só que fofura, gente! Eu também amei o resultado. E vocês, gostaram? E se você curtiu esse conteúdo, já compartilha com os amigos que também vão adorar essa ideia. Não deixa de seguir o canal da LeBianco, porque toda semana tem muito conteúdo bom por aqui. Ativa as notificações pra você ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo. E fala pra gente aqui nos comentários se vocês querem mais conteúdos ensinando a customizar cadernos, que nós vamos fazer um novo vídeo pra vocês, tá bom? E semana que vem tem mini reforma, viu? Então fiquem ligadinhos no conteúdo da semana que vem, porque vocês vão adorar. Reforma baratinha, sem obra, no banheiro. Muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho